Descobar em cada esquina, América Latina, ganho contra a plebe Via aqui de Sede, via Deep Web, via Vaticano O papai é pop, de um lado a opressão, do outro Black Block Cultura Hip Hop, respira por aparelho na UTI Bafo de pão Satisfação mais uma vez Fim de Brasileiro da Brasileira Valeu a pena família Mais uma vez, com licença em J Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sante! Isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sante! Entre nós há uma comparação Com esse lance em ti, eliminação Só que eu te falo aqui com relação A batalha é difícil, hoje eu vou ser um campeão Você não vai ser campeão Você deve estar dormindo, entrando numa ilusão Da espaço de um homem leal Que vai perder aqui no Rio e volta no Nacional E mandou aqui como vem O Milusão, o Samurai mandando bem É isso mano, agora eu vou te acordar Porque sinceramente você não vai mandar O Milusão, o Samurai mandando bem Igual você sonhando que um dia já comeu alguém Que já comeu alguém Você tá ligado, tem uma vez de síndico zen Olha só que na rima identifico Melhor ficar quietinho do que ser um talarico O bagulho aqui que abusa Um salve para o Cristo e o outro vai pra Medusa Você não dá salve pra quem você quiser Mas você não tem mulher Melhor, não é talarico perfeito Chifre é igual a Nibinha Só tem quem não come direito O bagulho tá afoito Sinceramente você faz quadradinho de oito Não é por nada que você é um cara esclanto Melhor ficar quieto do que vejar a mulher dos outros Beijar a mulher dos outros Com a minha aqui você é excleto Esses papis de defender os outros me irrita Prefiro beijar a mulher dos outros que você beijar cabrita Olha só que cabrita Cê que deve dançar o bing na alita Desculpa te esparrar aqui no meio dessa gente Talarico e Brasília morrem na água quente Na água quente Olha o bom desse indigente Cê tá ligado, mano, para até de batalhar Não conseguem pra chamar como é que cê quer me banhar Primeiro round Cadê o barulho pra finalismo nessa porra? Na moral, primeiro round, rapaziada Consciência Tá? Consciência Barulho apenas quem gostou da gima do samurai Consciência Barulho apenas quem gostou da rima do MC Alves Levanta a mão, sua samurai Abaixa aí Levanta a mão, sua MC Alves Samurai 1x0 Vamos continuar naquele pibbolador, rapaziada Aquele bagulho lá Estou oferecendo o recrame de nada mais Esta é a sua última chance Esta é a sua última chance Igual ter nascido Mas se é muito persistente Já era pra ter desistido Cê tá ligado, doente, gente Foi lá, falou de Deus Perdeu o pau, não acha que o bíblor vai ser diferente Esse bagulho é indeciso Cê sabe, mano, que agora eu te anarquizo Falou, mas é mais chato que o dente cinza Essa é minha última chance É só dela que eu preciso É só dela que você precisa Pra tentar eu te matar e tu vira cinza Entende a parada, se fudeu Já fiz o síndrome de cacareca Agora eu faço pra virar raqueiro Eu sei que vai ser louco Até minha cinza, mano, tem valor Mas que tem um corpo Fala do Cid ou fala do Orochi Eu tô vendo que tua rima Que hoje serve de fantoche Eu falo o dia que eu quiser, rapaz Entra você, Orochi, Cid Vendo o cu do outro que pra mim não dá Aí uma mulher será vindo junto Eu sinto quem quiser Que nessa play eu me garanto Entra o cu no outro que pra mim não dá Por que cê não entra numa biblioteca Pra vir me enfrentar Não é outra não, representa a cidade Eu não tenho de boa Eu tô aqui com qualidade Eu não entro em biblioteca não Eu penso Porque biblioteca é lugar de silêncio Mas como minha arte é barulhenta, ela é pura Eu prefiro não ir na biblioteca ele inteiro É pura na rua Ele tá manjando Um papo muito fraco Que esse leque tá plantando Esse é um barulho e eu vou te explanando Falou de silêncio? Pera aí, você tá precisando Quem decide são vocês Quem decide são vocês Eu não sei de porra nenhuma Não, não, não me comprometam Rapaziada Levanta a mão só quem gostou do samurai Levanta a mão só quem gostou do Alves Levanta a mão só quem quer terceiro round Levanta a mão só quem me empresta sem conto Só vê Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui, vamos Terceiro round Demorou, demorou Final honrada Aqui com meu irmão Baculho é sério, eu faço isso com o coração Nessa batalha eu vou ser campeão Mas o prêmio vai pra ele Me tatua como sua inspiração Pronto, pronto Mas calma que eu faço improvisação Sabe qual é a chance que você me ganhar no microfone? Ao mesmo que alguém prestar 100 reais Mas eu me pronto Tá do Negroni Agora é maior que ele é morto que não some Sabe qual é a chance dele me ganhar no microfone? O dia que ele tiver uma postura de homem Postura de homem Aí eu vou ganhar aqui no microfone Eu vou ganhar quando eu sigo a postura de homem Você vai ser alguém quando eu não for mais emprestoso que esse homem Olha o salão, mano Qualquer papo que agora tá gritando O bagulho é louco, fala que nessa cidade Não me garanto, por favor, eu garanto minha qualidade Garanto minha qualidade Pra mim, moleque, você não é de verdade Tá ligado, mano? Eu vou chegando na moral Se cagante com qualidade, perdeu logo na final Olha só, eu vou além, perdi logo na final Que legal, você também? Aí cara é louco, agora ele vira Quem é de verdade sabe quem é de mentira E é o time de within Tudo é o destino, tudo tá escrito Pode ganhar, amor, perdeu, me mandaram aqui para ganhar você Entendendo parada, aliado vou ouviço Eu sou campeão, você é vice dobrado Esse moleque é burro E em cima dele, hoje eu tô fazendo meu futuro Essa parada você é exigente, o teu freestyle nunca que vai competente Eu tô vendo o seu futuro tranquilão, te embruço todo peito morto no caixão Tá ligado de minimização, não é raro, tenta se ganhar porque aqui tu não é pão Alves! 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 Al que é um encontro religioso, tá ligado? Só que eu queria lembrar desse encontro religioso de pessoas que não estão aqui hoje com nós. Então, por todo respeito, várias pessoas não estão mais em nosso meio, infelizmente. E, nos últimos meses, nos últimos tempos, perdemos mais dois aqui no Rio de Janeiro. Então, rapaziada, lembrando de MC Mafu, lembrando de Zé Bolinho, lembrando de Sabotage, de vários outros, eu não vou pedir um minuto de silêncio não, porque os caras eram barulhentos pra caralho, então eu quero pedir barulho. Barulho para Jão e Gil Metrália! É isso aí, rapaziada. Mantemos o espírito vivo. E vocês decidem barulho pra quem gostou do Samurai. Barulho pra quem gostou do Alves. Samurai. Alves. Senhoras e senhores, tenho orgulho de dizer pra vocês que o vencedor desse primeiro empobre no Rio de Janeiro, na Batalha do Museu, versus Batalha do Tanque, se chama MC Alves! É isso aí, é isso aí, rapaziada. Cadê a samba de palma pro campeão, rapaziada? E dá humilde, e dá humilde, e dá humilde, e dá humilde. Quero uma samba de palma muito bem dada pra tudo a galera do Museu que o Vídeo Brasília pra cá fortalecia. Muito obrigado, o Museu. Em nome de Gaspar, em nome da Batalha do Tanque, eu penso muito obrigado por esse fortalecimento. Alves. Parabéns, meu camarada. Você consola não, parceiro. Tu vai passar muito por isso ainda com esses talentos que você tem. Então, rapaziada.